O que começou naquela noite Por que os velhares nós trocámos Qual de repente quase sem querer Você me beijou e eu beijei você A partir daí tudo foi tão bom Foram só momentos de prazer Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu teria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu teria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo Tudo terminou quando percebi Que somente eu estava amado Tudo aquilo que eu achava lindo Pouco a pouco foi-se transformando Vi que era apenas fantasia O que eu pensava ser amor A obsessão foi muito grande Mas não me esqueci o que passou Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu teria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu teria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu teria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo Ai eu gostei, me acostumei E a cada noite eu teria mais um pouco Me entreguei, me viciei E agora estou tão dependente do teu corpo